NÃO É TEMPO EXPLICAR BORA! AAAAAAAA 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 Onde é que eu to a ir? AI SOCORRO! AI O que é que se está a passar? Olá O que é isto? Posso destruir o meu relógio? Aqui vou eu Socorro, eu não sei o que é que se está a passar AAAAAAAA AI AI Isto tem picos Isto tem picos AAAAAAAA Morri AAAAAAAA 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 Este jogo é brutal meu Mas espera ai que nem me deu tempo de falar E agora onde é que eu estou? The fuck Isso! Lá vou eu agora para o tempo outra vez E agora estou na Rússia E o gajo E morri AI Pera pera AI Isso! E é assim que se joga um jogo que eu não sei Agora onde é que eu estou meu? Olá Oh oh isto é o boss MATA O! MATA O! MATA O! Não há tempo para explicar eu já morri AAAAAAAA Tem que matar as naves meu Tem que matar as naves MATA as naves PUM 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 HMM 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 Mais um Mais um Mais um Bora lá Falta pouco AI AI Estou a levar com cenas nos cortes Só tenho mais uma vida Não há tempo para explicar eu nem sei o que é que se dá a passar AI Está ali o olho O olho do cu abriu-se YES! UUUU Saltinho da vitória AI Estás bem? O que é que eu tenho que fazer agora? AI O que é isto? AI HUUUUUUUUUUUUU TANTARAN TAN TANTARAN 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 TAN TANTARAN 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 Morreu MIGO SALVE-TE MIGO Olá amigo O que é que é que eu consegui entender? Este é o eu do futuro acho eu Pelo que eu consegui entender Ele é o eu do futuro Não há tempo Olha que filho Estes são os niveis Que nivel é este? Acho que o jogo encarap final não Olha a minha arma Já viram o que era se eu conseguisse fazer assim a minha arma Metê-la para cima Eu parti os braços todos olha para isto Como é que alguém consegue segurar uma arma assim meu Assim Não quero destruir o amendoim Eu quero destruir o amendoim Ai Fuck Fiquei com um tubarão e apareceu do nada meu Vai te lixar eu largo ao meu amigo Que não é bem o meu amigo Morri Não caia este seu burro de Isso amiguinho tu consegues Tantarantã Ai ai onde é que eu estou Yes Ai ai que eu vou cair aaa Caí Naaa Oi oi Eu fiz alguma coisa meu Ah Aaaa Ta ali meu Ta ali o portal do futuro que nos vai levar para uma vida melhor Burro do caraca Tava ali meu portal do futuro Cala-te meu Já to farto de ouvir berrar mariquinhas do caraca Isso ai 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 não não Este gajo a berrar já me mete nojo meu Oh my fucking Aaaaaaaaaa Já percebi como é que se faz querem ver ó BOOM BITCH Ai afinal não se eu for para o outro lado morro Isso amiguinho Isso Se não é que eu to Oh pera este é dificil Easy Oh 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 Whoops não pera Oh oh Calma Fuck my life Fuck my life Pera se eu for por ali por cima Oh 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 Arranjei um chapéu novo We have a liftoff Yes To orgulhou-se de mim mesmo Bora lá Ai What the fuck What Oh Oh Espera BOOM Oh meu deus Que brutal meu Este jogo é tão fixe BOOM Oh meu deus Ai ai Tenho que mandar um salto Uh Ai Não Oh fuck Isso Yes tenho um chapéu novo caraças É só isso que eu queria Ai Não 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 Isso Isto vai ser complicado Não foi nada Eu devo ter algum fetiche Para mexerem maminhas Eu não sei Shit Calma Calma Uuuu Ai Era mesmo isso que eu queria que fizesse Isso Opa fuck Vai ser muito complicado Ai Ai Calma se eu fizer assim ó Isso Ai ai Uuuu BOOM Lá dentro do buraquinho meu Ali mesmo assim Ixi Yes Eu sei que aqui em cima tem alguma coisa Ou então não Olé Onde é que eu tenho que ir Ai é para aqui para baixo Tá aqui o chapéu anda cá BOOM Mais um chapéu Sou o maior do mundo Ai Ai Tá ali uma coisa a brilhar É o pinto da tua mãe É o pinto da tua mãe Porra isto dá muito trabalho a destruir meu Porra Isso Oh Uuuu Nope Caio no buraco Hum que delicia Vou ter que cair no buraco outra vez Ai Como tu gostas de cair no buraco Oh Uuuu Ai posso cair na água Lá 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 Oh tá aqui o chapéu Eu sabia Eu sabia Por favor não caias nos picos Isso miúdo Tu és o maior miúdo Neste caso és pequenininho Mas calma eu vou passar por aí CARAAAAAA TAS CUASO YES ah 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 ui 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 TAS CUASO aqui vai ter aqui vai ter picos ai filha da calma calma isso meu eu to te orgulho aposto tem aqui alguma coisa para baixo não tem nada vai ter que ser com muito cuidado why you do this YES ai 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 aposta tem aqui um chapéu oh 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 não é um atalho lol WHAT VIRAM O VERDADEIRO ATALHO MEU como é que eu faço isto pera aaaaaaaaaaaaaaa tava ali um chapéu oh pera vira um chapéu APANHA O CHAPÉU CARAÇAS YES uh oh pera ai não 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 caral- aaaaaaaaaaa ah 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 Vou dançar Tan 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 tan... Caí e morri E não vou passar este aqui porque é demasiado dific... ISSO!!! Passei caral... Oh meu God eu não acredito meu e agora é um barco Oh o barco parte? Não... Oh o boss a finaaal O bossa, 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 o bossa final Oh fuck O bossa final lá vou eu contra a merda do espi- OPA! Ih, estou sempre para aí contra a merda do espi- Tu consegues miudo? Ai What? Oh agora que eu morri Isso Isso Vai largar uma bomba atómica Ai 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 que eu vou me afogar O que é que eu me lambo todo? Não sei Ai OPA Fuck my life não faz contra a merda Oi What the fuck is this? Ai Morri Isto é muito dificil mas eu vou passar meu Anda lá anda lá anda lá Ih foi contra a merda dos Ah Mas depois de muito tempo Depois de enfrentar um dragão Espera Um tubarão Depois de enfrentar uma cabeça de tubarão com tentáculos Já vi demasiado porno anime para ver onde é que isto vai dar Não interessa O voante Conseguiu Matei-o O que é que eu fiz? Ai não 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 Ai E depois foi raptado por um ovni e morreu Que, 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 que Ou ou a Tchau, tchau